Aqui, quem está contente da minha presença? Talvez vocês não querem, eu pego a minha Bíblia e volto em casa. Como o doutor disse, sou o pastor Didier, sou casado, pai de dois filhos. Primeiro, é um rapaz eudoxa, que quer dizer glória, na língua grega. O segundo, é Priscilia. Conhecemos muito bem Priscilia na Bíblia. Sou um antigo, como o doutor acaba de nos dizer. O que eu gosto mais, é que as pessoas escutem o Senhor. Dizem o tempo em que nós somos. Os momentos, os tempos que estamos a passar. É o tempo em que o diabo começa a fazer coisas, eu vou dizer, complicadas. É o momento em que o diabo está a fazer coisas, complicadas. A Bíblia diz, O diabo se transforma em anjo de luz. Nesta época em que nós estamos a viver. E há coisas que se passam neste mundo. São coisas a temer. Por quê? Porque o diabo compreendeu Que o tempo está consumado. Ele entendeu que ele não pode ir sozinho no inferno. O que é que ele fez? O diabo enviou o seu servidor. O que é que eles estão a fazer? Eles estão a copiar a igreja toda a igreja na sua totalidade. Todos esses gente que estavam à l'extérieur com o diabo. As pessoas que, um ou outra hora, estavam com o diabo. Hoje em dia, pegaram o casaco dos pastores, apóstolos e profetas. E você, por quê? Sabe por quê? Porque a igreja gosta dos milagres. Ela é misturada o matéria. Ou gosta somente do matéria. Finanças. E o diabo compreendeu este erro. Ele compreendeu esta faiblesse. E compreendeu esta fraqueza. Por isso que ele enviou seus servidores. Eu compreendeu que as igrejas ou outras igrejas vão fazer isso. Ou outras igrejas vão fazer isso. Eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. Por quê? Por isso que nós estamos a ver. Porque naquela igreja estão a puxar as pernas. Porque naquela igreja estão a fazer isso e aquilo. Você está contando isso. E por causa disto. Mas a igreja. Eles são distraídos. Por quê? Por quê? Ele é misturada. Só querem ver aquelas coisas. Porque eles vão oubliar. Enquanto que esqueceram. Que quando nós venhamos em Jesus Cristo. Quando viemos a Jesus. Isso não é para os milagres. Isso não é para o material. Isso não é para as bênçãos. Isso não é para a vida eterna. Diga-me. Mas nesse tempo que estamos a viver. Se alguém vem à igreja. Deu ou três vezes. Você vai procurar. O dia que vocês vão encontrar. Vai te dizer que. Ali não há fogo. Ali Deus não se manifesta. Por quê? Por quê? Porque as pessoas querem ver os materiais. Querem ver milagres. Querem ver muita coisa. Não se vem a Deus para procurar algo. Diga-me. Amém. Eu digo sempre. Nos momentos que estamos a atravessar. Nossas igrejas ditas. Igrejas carismáticas. Já não são igrejas evangélicas carismáticas. Amém. Amém. São as igrejas tradicionais. O que eu quero dizer para um tradicional? Porque todas as coisas que nós lançamos. E agora são as coisas que voltaram na igreja. Estão me entendendo? Igreja. Fique atenção. Preste atenção. Tenha atenção. Cuidado. O tempo está consumado. Estamos no fim. Compreendendo essas coisas. O diabo compreendeu essas coisas. São essas coisas que não podemos brincar. O problema que há é a conversão das pessoas. Se nós estamos na igreja. É para nos preparar para a vinda e o arrebatamento. Porque o Senhor se foi. O anjo diz. O Senhor que vocês estão vendo arrebatando o céu. Ele voltará da mesma maneira. Quer dizer que o Senhor foi. Para nos preparar um lugar. Ele vai vir. Ele vai voltar. Para nos buscar. E nós também temos que nos preparar para o arrebatamento. Por isso que nos reunimos para escutar a palavra e nos preparar para o arrebatamento. Diz amém. Amém. Mas as pessoas não gostam. Quando você prega do arrebatamento, eles dizem não. Eles querem, pensam. Vai receber. Vai receber. Vai fazer isso e aquilo. Isso tudo não é problema. Vai receber bilhões. Vai ter grandes empresas e apartamentos. E viaturas de 500 milhões. Mas isso não intimida Deus. Não muda Deus. Deus não estará na alegria. Ele será na joia. Mas será alegre se pelo menos uma alma se converte. Amém. Diz amém. Amém. Diz amém. Amém. O ouro e a prata pertencem a Deus. Mas o problema que está aqui é o problema da conversão. Na igreja. As pessoas já não se convertem. Mas eles vêm, mas não se convertem. Por isso que há muitos problemas na igreja. Como é que as pessoas que são convertidas? Como então que as pessoas que são convertidas? Mas que não andam segundo a palavra. Amém. Amém. Igreja. Igreja. Eu vou te pregar o ousa bênção. Eu vou te pregar o ousa bênção. Vou orar para você. L'onção desatitão. A onção cadê esse que cai. Não vai te levar no céu. Mas o problema maior é a conversão. Eu não gosto das pessoas. Não estou de acordo com as pessoas que me dizem. Eu me converti no ano de 1923. Mas eu sou antigo. Eu não gosto muito dessas pessoas. Eu gosto. A vida dessas pessoas. Que vê-se. Se você é convertido. Não vai te falar. Mas é a tua vida que vai falar. Como que você é um cristão? Mas se comporta como se fosse alguém deste mundo. Diga-me. Diga-me. No livro de Romanos capítulo 12 verso 1. O Paulo diz. Sacrifiquemos nossos corpos como um sacrifício. Vivo. Agradável. Santo. Amém. Amém. Conhece esse versículo? Já encontraram? Romanos capítulo 12 verso 1. Romanos 12 verso 1. Quem achar pode ler. C'est bom? Você já viu le versículo? Romanos 12 verso 1. 12 verso 1. Quem achar pode ler. Português como francês? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Oui. E o francês diz assim a palavra de Deus. Eu vos exhorto, então, frere, por a compreensão de Deus, a oferecer vos corpos como um sacrifício vivante, sain, agréable a Deus. C'est ce que será de votre part inculto e raisonável. Amém. Por que o apóstolo Paulo deu esse versículo? O apóstolo Paulo é o pai da igreja. O apóstolo Paulo é o que me colocou a igreja na linha. Porque o Senhor lhe deu uma missão bem determinada. O Senhor veio. Ele lhe deu a sua vida para a igreja. Mas agora no Novo Testamento que o apóstolo Paulo que continua com esta obra. Conhecemos bem Paulo. Foi um bandido. Quem não conhece Paulo? Mas aquele malfeitor, escuta a palavra de Deus. A Bíblia diz que sacrifiquemos nossos corpos. Aquele que era bandido. Ele sabe que se tu não oferece para o corpo. Que se não consegue entregar o seu corpo. Isso significa que ele será a mesma pessoa. Por que ele diz que o seu corpo. Por que ele diz que o seu corpo. Ele vai falar aqui sobre o ofrende. Aqui ele poderia falar das ofertas. Se fala de oferta. Mas se fala de oferta. Ele diz que se fala de uma oferta. Quer dizer que se fala de uma oferta. Porque se tu diz que oferta. Se disser que ele traz. Isso significa que ele vai ver. Mas você vai ir a oferta. Significa diretamente uma oferta. Para oferir. E o seu corpo. Ele vai ir a oferta. Isso tem que ter uma oferta. Ele faz diferença aqui. O que ele está a fazer referência? Faz referência ao Senhor Jesus. Ele está a se referência ao Senhor Jesus. No tempo da Bíblia. As pessoas dizem. Que o Senhor vem como o rei. Ele vem como o Filho de Deus. Ele vem como o Criador. Mas se você vê na Bíblia. O Senhor não vem como o rei. Ele vem como o Rei. Não. Amém. Amém. Então, veja na Bíblia. Vê bem na Bíblia. Se tiver e guardar. Se queres ver. O Senhor é venho como. Dê. Se queres ver que o Senhor veio como quem. Na Liga. No livro de Lucas. Ele diz. Esse jogo lá. Ele diz que. Ele era ineressense. Naquele dia. Oh, no recenseamento. Maria e José foram. Maria e José foram. A Bíblia diz. Ele não havia lugar para. Que Maria e José. Não havia lugar para Maria e José se hospedar. Amém. Amém. E Maria. E Maria. Ele estava concebida. Quando ele começou a sentir as contrassões. Ele começou a procurar um lugar. C'était onde? Onde é que ele encontrou o lugar? É assim. É ali. Não é nada para mim. É assim. A Bíblia diz que não havia lugar para. A Bíblia diz que não houve lugar para ele. Mas eu digo que não. Eu digo que não. Eu digo que não. Afi a um lugar. Tu sais porquê? Sabe porquê? Parce que o Senhor Jesus não veio como um homem. Jesus não veio como um homem. Não veio como um rei. Não veio como um cedrinho. Não veio como um coféu. Ele veio como um sacrifício. Mas ele veio como um sacrifício. Ele veio como um anel. Ele veio como um ovelha. Tu m'as compris? Entendeu? C'est por cela. É para mim isso. Como ele veio como um ovelha. O seu lugar apropriado para nascer seria onde? O seu lugar apropriado para nascer seria onde? Não poderia nascer em uma casa, não. Ele mostrou o seu objetivo. Ele mostrou o seu objetivo. Ele mostrou o porquê que ele veio aqui. Ele mostrou o porquê que ele veio aqui. Ele veio como um anel. Ele veio como uma ovelha. Para fazer o que é para dele a sua vida. Mas se alguém tem muito dinheiro. Mesmo alguém tem muito dinheiro. Eu não vou falar de um anel, de um grande robo, de alguém que tem muito dinheiro. Quando o meu hospital, não. Não pode, mesmo alguém que tem muito dinheiro. Não pode pegar o seu animal para ele meter no hospital. Ele vai nascer em um lugar fechado. Por isso que o Senhor nasceu em um lugar fechado. Ele era o velho. Ele veio para te dar sua vida para você e eu. Porque ele era um sacrifício. O pecado nos impedia. O pecado nos separava de Deus. O pecado nos impedia de dizer algo a Deus. O pecado nos impedia de falar algo a Deus. Mas o Senhor aceitou deixar o seu trono. Mas o Senhor aceitou deixar o seu trono. De deixar o sangue como um anel. De deixar aqui como se fosse uma ovelha. E dar a sua vida para você e eu. Para que sejamos salvos. É por isso que em Israel, quando você fez algo de mal. Em Israel, quando você cometia algo de mal. Para pedir perdão. Para pedir perdão. Ele vai amener a anel. Ele tem que trazer um cordeiro. Mas o Senhor não queria que o mundo continue como assim. Mas Jesus não queria que o mundo continuasse assim. Ele sabia que se nós continuassemos assim. Ele sabia que se nós continuassemos assim. Eles não tinham nada de dinheiro para acheter algo. Poderiam ter pessoas que não tinham dinheiro para comprar com Deus. Como Ele era o rei. Mas como Ele era o rei. Como Ele nos amava muito. Porque Ele amava muito. Ele amava muito. Ele é um cordeiro para te amar o mundo. A vida diz que assim que Deus amava o mundo de tal maneira. Ele é pobre. Ele sabia que você é pobre. Ele enviou seu filho. Ele mandou seu filho. Diz amém. Amém. Tu me compreens? Estas a me entender? Amém. Amém. E é ele que lhe afeta. E deixe-lhe Jesus se crucificado. Ele é aquele que fez que Jesus seja crucificado. Você que é João Batista? Era João Batista? Você sabe o que ele diz? Ele disse. Ele disse. Voici. Eis o cordeiro de Deus. Em Israel, o nome é povo aqui. Planeão. Em Israel. Não gostam de ver o cordeiro. Já confirmei. O João confirmou. Ele foi assim o aninho de Deus. Desde o cordeiro de Deus. Você diz que o Senhor veio como um aninho. O Senhor veio como uma ovelha. Ele veio como uma ovelha. Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida. Não é Israel. Não é Israel. Porque o aninho foi aceitado. Para que uma ovelha fosse aceita. E foi que esse aninho foi santa. Era necessário que essa ovelha fosse sem mácula. Sem mancha. Sem qualquer coisa. E vou te responder a tudo. Tinha que te responder em tudo. Seter a aninho. Aquilo que é o cordeiro. Dita amém. Amém. Esse é o juro lá. E naquele dia. Deva a Herodes. Diante do Herodes. Herodes era juiz. Herodes era juiz. Todo mundo lhe olhava. O céu olhava. Ali acabou. Ali acabou. Era somente do Herodes que poderia julgar o Senhor. Ele lhe olhava. 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 Ele lhe diz a todos. Meus irmãos. Assembleia. Eu não vi nada de erro. De culpa. Neste aninho. É este cordeiro. Ele abriu todas as condições para ver qual. Cumpriu todos os requisitos para ser crucificado. Ele lhe diz aos sadiceus. Usar os rabunis. Pega-lhe. Vão lhe crucificar. Por quê? Porque ele não tinha mancha. E ele morreu por nós. Isso o pastor Paulo está dizendo aos romanos. Oferecemos nossos corpos. Como sacrifício vivo. Como nós somos lá. Como estamos aqui. Lui lhe diz l'aninho. Ele é o cordeiro. Ele deu a sua vida para nós. Mas agora a nossa vez. De ouvrir nos corpos. De oferecer nossos corpos. Ao Senhor. Como um aninho. Como um cordeiro. E nós somos os cordeiros. Ele diz que nós somos des sacrifícios. Abre-lhe diz que somos des sacrifícios. Mas des sacrifícios. Ele tem que ser sem mancha. Quer dizer que é a sua vida que tem que sacrificar. Por isso que o apóstolo Paulo diz. Se eu vivo. Não só eu vivo. Mas é o Cristo que vive em mim. É a tua vida, Cristo que vive em mim. Eu. Eu não tenho nada. Mas é o Cristo que vive em mim. Eu entreguei a minha vida em sacrifício a Ele. Eu ofereci entreguir meu corpo a Ele. Este corpo. Ele quer que serve ao Senhor. Ele quer que serve ao Senhor. Por isso que José diz. Eu e a minha casa. Serviremos a Deus. Isso é dito e tudo serve a mim. Eu quero dizer que tudo aquilo que eu tenho. É a minha família. Nós somos des sacrifícios para o Senhor. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, o problema que surge é ser sacrifício para o Senhor. Por que se sacrifiar? Por que se sacrificar? Se não conseguem te sacrificar a ti mesmo. Se não conseguir te sacrificar a ti mesmo. Não amarás o Senhor. Trabalharás para o Senhor. A Bíblia diz. A carne não serve para nada. Mas é o Espírito que vivifica. Deve saber. O Espírito tem desejos ao contrário da carne. Se não apresenta na sua vida, o Senhor vai te prender. Em qual? Em Charles. A carne vai te tomar conta. Tu serás escravo de teu corpo. Serás escravo do teu corpo. Tu não verás nada. Não farás nada. Tu é cristão. Mas a tua vida não anda como o Senhor quer. Porque a carne nos empolga, o Senhor. Se não achar que nos empolga. Se é a carne que nos empolga. De fazer qualquer coisa para Deus. Se não achar que nos empolga. É a carne que nos empolga. Demonstra o mundo que somos cristãos. Mas se não achar que nos empolga. Se não achar que nos empolga. De fazer coisas incontornáveis. Porque a carne é que nos leva a fazer coisas incontornáveis. Todos os pecados. Por mim. O apóstolo Paulo diz. Apresenta o teu corpo. Se apresentar o seu corpo ao Senhor. É uma coisa. Se conseguir apresentar o teu corpo ao Senhor. Vais morrer com o Senhor. O corpo que não é morto. É um corpo perigoso. É um corpo perigoso. O Paulo diz. O Paulo diz. Apresenta ele. Dá a ele. Por isso não foi ok. Nós somos de brebis. Por isso somos ovelhas. Ovelhas. Você já viu um sacrifício que fala? Já viu um sacrifício que fala? É um anion que fala. Um cordeiro que fala. Não, eu não quero falar. Quando você quer se matar. Por que não? Eu não quero. 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 Ele vai seguir a direção. Por quê? Porque ele é um sacrifício. O sacrifício não fala. O cordeiro não fala. Ele não viu. Olhem nossas vidas. Os cordeiros teimosos. Os cordeiros que falam. Os cordeiros que falam. E se talvez te empurrarem no metro. É tu. Ei, ei. Eu estou fazendo isso. Mas, madame, parou. Parou de coisa. Parou de coisa. Madame, desculpa. Não, desculpa. Eu não quero a ferida. O cordeiro não fala. Ele toca. Ah, perdão. Obrigado. Por quê? Porque é um cordeiro. Alguém fala mal de ti. Ele fala mal de ti. Ele falou para mim. Ele vai me sentir. Ele vai me sentir. Vai me conhecer. Ele pensa. Ele pensa. Porque eu sou pastor. Ele tem que gozar comigo. Ele vai me conhecer. Vou lhe bater. Afinal. Até agora você ainda bate. Nós na cruz. Jesus já quebrou tudo. Por isso que o apóstolo Paulo diz. Apresenta o nosso corpo. Se ofertar o teu corpo. Que será amor. Vais morrer. Que será l'anion. Vais ser cordeiro. Que será destinado ao sacrifício. Vais estar destinado para o sacrifício. Olha bem a sua vida. Tu não queres que falam de ti. Tu é um crenteiro. És um cristão. Mas as coisas que fazes. Não é diferente. Das pessoas que estão no mundo. Isso é legioso. Sabe uma coisa. Visitei uma igreja em Paris. Como o doutor diz que agora é o momento dos testemunhos de louvor. Ninguém podia cantar. Mas uma criança levantou. E disse que eu vou cantar. Eu vou cantar. Então ela disse. O moderador disse. Cala, cala, cala. O pastor disse. Deixa ele vir cantar. Deixa ele vir cantar. A criança passou. Ele deu ao micro. Vai cantar o que? A chanson que mamãe canta na mesa. Vou cantar a música que mamãe canta em casa. Não, ela disse. Ela cantar. Ela cantar. Ela cantar. E a mandou luta na cabane. E a mandou luta na cabane. E a lona voa. O pastor disse. E a mandou. Lá outil é suspensão. Ela é terminada. A criança passou. A frente para louvar a Deus. E perguntaram. Qual é a música que vais cantar? Ele disse. Vou cantar a música que a mamãe canta em casa. Qual é a música? O é, na sonho? Um crentinho. Um cristão. Aqui? Aqui? Chama. Aqui chama. Chama. La cabana é a fama. A mim, a robo. A cheveu do meu papá. Ma la maison? En casa? Oui. E a mandou na cabane. Il ferme la maison. Il feche a casa. Il chame la música. Chama. Ah, nasce a chama. Em casa? Fecha a porta. Põe a música do mundo. Quando alguém toca na campainha. Desliga a música. Quando vê que é que ele te perguntar no interfone. Quem é? Ah não, a irmã Rosa. Começa a cantar louvor da igreja. Aleluia. Amém. Você precisa ir por aqui. Por isso o Paulo diz. Apresentar em vossos corpos. Meu irmão, minha irmã. Se não consegues apresentar o seu corpo. Vais permanecer nesta vida. Tu vai melanchar ele e o mundo. Vais misturar ele e a igreja. E a coisa mais difícil. Naquele dia o Senhor vai te dizer. Nunca nem te conheci. Dizem-se a conta de nós. Os cretinhos que o Senhor. On entra de lhe bafou. Sabe que é por causa de nós. Que estamos a bafar. A obra de Deus. On parle mal por dia a conta de nós. Os cristãos. Os não cristãos. Falam mal da igreja. Lá onde nós trabalhamos. Onde você trabalha. Escondeu o guardo. Para não dar conta de você. Todas as histórias. Todas as histórias. As histórias. As histórias de Deus. As histórias de Deus. Você é uma coisa de naves Aquela mulher Você é casada Você é maria Mas você é casada Mas porquê? Porque você não quer se converter Você não quer se converter Você não quer se apresentar o seu corpo Se você ouvre o seu corpo E é o Senhor que vai viver na sua vida Vai dizer que se eu vivo Não sou eu Mas é Cristo que vive em mim Mas agora é o Senhor Agora é o mundo que vive em nós E ali você não sabe que o mundo está evoluindo Para nós o mundo não evolui Porque nós estamos no Senhor Ou se você vira em um país Você vê que você dança Você dança os pieds Você ainda quer fazer o quê? Ou porque? Aí você dá exemplo Porque não Se chegar numa terra Que a situação dança Numa perna Você também Levanta agora Não Não Você não Davi da Babilônia Davi Em Babilônia Eles ont dit J'ai lu Essa estátua Ele diz Não Mas você aceita Por isso que o Paulo está a dizer Que apresentamos nossos corpos Se apresentas o seu corpo em sacrifício É o Senhor que vai te dominar Todos os lugares onde você está Verão o Senhor em ti Apresentamos nossos corpos Como uma oferta Viva Santo E agradável Significa que a nossa vida Deve ser agradável Deve ser santa Sem pecado Agora olha a sua vida Olha a sua vida As pessoas não sabem Que você é cristão Quando você vai lá Nada de diferença Eu não sou como você Eu não visto como você Saber Você é cristão Nós somos cristãos Não saber Se o Senhor me abençoar É para a glória de Deus Se Ele me dá viatura De 5 bilhões de dólares É para a sua glória Mas você desde que compreste a viatura Todo mundo sabe que você tem a viatura Quando você abre Você pega o comando Oh meu pau Hoje o vivo começa a subir Por si Oh porque não Patrão Boss Você não ganha ninguém Apresentamos nosso corpo em sacrifício Porque o Senhor Ofereceu o seu corpo Para você Se sacrificou por ti Por que você não pode se sacrificar por ele Se não sacrificar Sacrifique-te Para a glória de Deus O Senhor O Senhor quer se manifestar Para a tua vida Eu quero que através de você Que as pessoas venham ao Senhor Eu quero que através de você Que o mundo veja a sua glória Se Ele te deixou existir neste mundo É para que o mundo veja a sua glória Mas você não quer se sacrificar Vem da igreja Mas és o mesmo Aleluia Amém Que Deus abençoe Amém É o inferno que está a sua espera Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho único Primogênito Deu seu filho primogênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas que tenha a vida eterna Tens a vida Mas agora por que você não te apresenta em sacrifício? Eu quero que você compreenda Vamos orar Agora eu quero que oremos agora Você conhece melhor a sua vida Você conhece como se comporta Eis um sacrifício? Eis um sacrifício? Eis um cordeiro? Ou és quem? Tudo o que você quer Tudo o que você quer Vai ter Porque a Bíblia diz Primeiro o reino E a sua justiça Tudo o que vem Tudo o que ficou Tudo o que falta O Senhor vai acrescentar E você tem que ser E você tem que ser A bendição Você só queira Pensa não o reino De Deus e as suas mãos Mas hoje Se ouvir a voz de Deus Não endureça o teu coração Peça a Deus Peça a Deus Diz Senhor Eu quero que entres no meu coração Eu quero ser teu filho Eu quero entregar a minha vida E me sacrificar E me sacrificar por ti Eu quero que oremos Em nome de Jesus Oremos Oremos